Chegou, 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 chegou Aspenas fechada Por causa de Bolsonaro Cara, essa merda tem que acabar A gente tem que morrer Gente, então foi isso Eu não falo aqui porque eu tenho muita vergonha De ficar falando, mas A Praça Aspenas toda fechada Acho que desde oito horas da manhã Que falaram lá no compromisso Que eu tava indo E assim, muita gente Negócio assustador É mesmo pra gente tomar cuidado Acho que o Claudio Castro tava lá também Enfim, reunião de bandido E transtorno total Ele fechou Ali é cheio de ponto final Enfim, um absurdo Um absurdo Completo, depois de tudo que Aconteceu de pandemia Tudo Um cara desse tá lá E se falando assim Agora o presidente vai falar Enfim, é uma pena Que não tem uma pessoa mais corajosa Pra tomar uma medida mais drástica Quando esse imbecil aparece assim Em público Cadê a Polícia Federal? Cadê o Ministério Público? Cadê o STF? Porque se fosse ao contrário Se fosse um movimento do Lula E um bolsonarista Falasse isso Ele já estaria preso na cadeia Cumprindo 17 anos de prisão Então vamos parar com essa hipocrisia Eu quero ver qual atitude vai ser tomada Cadê o STF? Cadê o STF Cadê o STF? Cadê o STF da Cadê o STF 300 Cumprindo 17 anos de prisão Cadê o STF? URG 7 anos de prisão Sair, 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 mestre do Coral! Viram vir aqui com a gente, estão conosco aqui hoje nessa manhã no Rio de Janeiro, na nossa Tijuca, essa é uma verdadeira demonstração de força, de esperança, de fé e de união sob a liderança do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês estão com saudade do Bolsonaro? Saudade de ter feito a vida e o nosso valor. Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro tem liberação de drogas? Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Tem legalização de aborto? Volta Bolsonaro! Tem essa quantidade de impostos e taxas? Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Quem é que deixou o Brasil acertado no azul do superávit? Volta Bolsonaro! Estatais dando lucro? Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! homicídios. Quem explorou o Brasil, veio mais e temos. É por isso que nós todos estamos aqui. Quem se lembra do parlamentar, lá atrás, falava sozinho, baixo clero, sem nada nunca de corrupção. Lá atrás, pregava Deus, pátria, família e liberdade. Vai ser legado a cada dia. Um dos maiores legados são as pessoas que juntam pelo Brasil afora. E mais, pelos políticos que estão ao seu lado e agora o representam no Congresso Nacional e em todo o Brasil. Por isso que hoje nós temos que pensar nas nossas prefeituras e aqui na prefeitura do Rio de Janeiro. Há um grupo que está aí há 30 anos na prefeitura. Só o prefeito está há 12 anos, 12 anos querendo um mascoto. O que que eles fizeram pela segurança e a ordem do Rio de Janeiro? Nada. É contra a violência. Sem ruas limpas, sem ruas iluminadas. O que fizeram com a nossa guarda municipal? Vamos revitalizar e tratá-la como polícia municipal armada. Com credibilidade e respeito da nossa população. Nós precisamos, sim, de ordem para que o comércio volte para o Rio de Janeiro. Para que a indústria volte para o Rio de Janeiro. Para que a indústria intérpretes voltem para o Rio de Janeiro. Temos que pensar no transporte público, nada de trânsito, integração. Nossa educação mais vaga de teste. Tempo integral sem maquiagem. Formar o mercado de trabalho, ajudar as famílias e uma saúde de qualidade. Por isso precisamos pensar nas cidades, nos prefeitos e também nos vereadores. Temos que fazer uma Câmara Municipal de vereadores de direita. Estamos aqui com vários candidatos a vereadores de direita. Levanta a mão aí todo mundo que é bem candidato. A vereador. Escolham bem seus vereadores e, lógico, são perfeitos também. 2024 é 2026. Temos que mostrar a força nas eleições para, em 2026, fazermos mais deputados, mais senadores, governadores. E, se Deus quiser, acreditem, vamos fazer novamente Jair em vencer Bolsonaro, presidente do Laço Brasil. Muito obrigado a todos. Vamos juntos pelo melhor do Rio de Janeiro e das famílias cariocas. Que Deus esteja com vocês todos conosco. Forte abraço. Muito obrigado, Rio.